Como isso vai funcionar? Acho que já registrou o botão aqui. Essa aqui é uma função que não tem grande mudança. Eu fui com ele e eu falei até que ela disse o botão aqui. Ela não vai mais nada. A gente já liberou mesmo. Então, deixa eu ver se consigo logar aqui. A gente liberou o botão aqui para ficar muito curtinho. E aí eu vou colocar. Esse aqui é um pensamento padrão mesmo. Aí vai funcionar o botão aqui que está com internet. Então, aí eu vou falar pessoal. Digamos que eu sou um administrador. Então, é um ambiente meu da margem de correntes. E a ideia é trabalhar com dimensões dimestras. Então, eu tenho lá. Ou correntes. Então, eu vou pegar aqui por ânus. Vou colocar aqui colunas. Essa aqui é uma ferramenta que ela é aberta. Para integrar a sua solução, você pega. E aí eu vou pegar aqui por exemplo. Eu vou pegar aqui por município. E aí ele trouxe para mim o seguinte. Então, em 2007, em 2001. Eu tive esse total de ocorrência. Na cidade de Aburgo. Estou anotando. Mas eu quero fazer o seguinte. Eu quero saber que tinha ocorrência que aconteceram. Agora que eu trouxe para isso, eles vão encontrar todos os dados. Ele vai ter que agrupar tudo isso. Mas ele fez. Então, olha o que eu tenho aqui pessoal. De repente você, que é construído o sistema deles. Não tem uma base de dados. Ou seja, uma base de dados de teste. Para que usar base de dados de teste? Para quem tem tal de dados pessoal? Depois que podem entrar em dados.globo.br. É um corpo da auto-governo que é disponibilizado na sete base. E outros lugares. Por exemplo. Eu peguei um lado da Secretaria de São Paulo. Da Rio de Janeiro. E a análise de dados de estratégias. Eles têm que ir para trás. Que é um pesquisador solar. Até. Eu já fico na medida dessa análise. Então, eu fiquei feliz. Eu estou na base da Secretaria Segurança Pública, do Estado do Rio do Sul. E eles trabalhando em essa base. Uma base super simples. Onde eu tenho um morango, o município, a quantidade de corrente. Então, eu tenho a linha, por exemplo, em agulho. Não sei se alguém aqui é bem agulho. Mas aqui você tem a quantidade de feridos relacionada da área dos municípios. A equidade de povo, a resta de 2002, a outra dessas coisas... Seria legal também, como eu mato, como eu estou seguro, de vez que eu tivesse acesso a várias cidades, se eu tivesse segurança pública no estado da Bahia, eu teria que tirar mais cidades da Bahia para o tempo. Mas, se eu tenho, por exemplo, burro, eu tenho sempre 29. E eu vou trocar tudo. Ah, e a gente quer filtrar isso. Eu consigo. Então, aqui eu tenho várias cidades. Isso que eu não sei para vocês, pessoal. É um sistema de uma visão rola. É uma ferramenta de cubos rolaços. Então, quem quiser estudar isso na faculdade, se eles estão em seis anos, procura depois do cubo, uma ferramenta rolaços. Por trás eu tenho o Mondra, a gente gosta mais técnico, e na frente eu tenho outros produtos chamados Saika. Você pode ver isso em sua solução. É uma ferramenta bastante interessante. E aí, eu tenho também os painéis. Os painéis, eu vou ficar, eu venho para vocês, porque eu preciso da internet. Então, os painéis seriam, por exemplo, algo assim. O que é que eu tenho que fazer? Então, isso foi o trabalho que a gente fez lá em Nozambique. A gente pegou a população do Nozambique, e, ó, o nome de mulheres, colocando no grafo, por província, pegando e pegando com o cubo, médicos ali, a gente colocou lá uma fita. Então, se tivesse internet, a gente colocaria, por exemplo, a gente colocou, o mal, a gente colocou ali, e, afinal, a gente colocou a população. E os outros, assim, eram com dez coisas que vendem, né? Eu consigo, por exemplo, saber as minhas vendas, né? Até a parte do meu vendas, no estado ali, por exemplo, no Mato. Então, tudo isso eu preciso fazer, pessoal. Fico só feliz. E, por exemplo, eu estou descendo do meu tempo, né? E da minha disponibilidade, que é fazer o grafim. E... E é isso. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas, se eu tiver algum minuto, eu posso abrir o vídeo para perguntas. Tenho... Acabou com a atenção? Acho que já acabou, né? Então, quem quiser dúvida pode procurar? Meu nome é Carlos. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, para participar do evento. Realmente, muito parabéns. Obrigado.